Vou falar o que todos já conseguiram ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandono todas as vezes que eu caí Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandono todas as vezes que eu caí Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Não me abandono todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Eu vaguei, eu vaguei, eu vaguei Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Agora eu tenho você Só tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Eu te encontrei, meu amado E tudo E tudo, e tudo mudou E tudo mudou Desde que eu te conheci E tudo mudou Desde que eu te encontrei Eu fui curado, transformado, restaurado pelo teu amor Eu tenho você Eu tenho você Mas eu não encontrei Não encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei Um outro olhar Como seu Como seu Você me encontrei Você me encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Eu não encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei